Capoeira 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 Onde o capoeira cresce e levanta seu astral O astral do capoeira Vem do sol do berimbau Onde o capoeira cresce e levanta seu astral Capoeira que tem sangue nas leias Leia, leia, leia Pode escutar o berimbau Sua perna esplenece Onde o capoeira cresce e levanta seu astral